Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast Solar Z Talks diretamente de Fortaleza aqui no Solar Summit Brasil 2023. A gente tem recebido aqui diversos profissionais e empresas do setor para falar e trazer insights sobre essa indústria tão importante que é a indústria fotovoltaica. Nós vamos falar agora, sabe do que? Seguros! Sabia que existem seguros para você que é da indústria solar? É exatamente isso. Nós vamos estar recebendo aqui ele, que é o Gustavo Borges da GB Seguros, empresa que oferece soluções para fabricantes, distribuidores, franquias, integradores e também você, cliente final. GB, vou chamar de GB agora, né? Também que já ficamos íntimos. GB, seja muito bem-vindo. Valeu, Tupo. Obrigado pela oportunidade. Temos satisfação imensa estar aqui participando no Solar Z. Você vendo que traz conteúdo, agrega valor para o integrador. Ainda mais que eu estou aqui, né? Então, melhor ainda, melhor ainda. Você é o cara do podcast. Recebendo também aqui, ó, Tiago Gonçalves, que ele é da Bus Aceleradora de Vendas, faz captação, treinamentos. Você que precisa de alguém especializado para poder te ajudar a alavancar negócios. É com o Tiago. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Prazer imenso estar aqui. Uma oportunidade incrível. Ficou mais calmo já? Estou, estou tranquilo agora. Ele já viu que é diferente, né? É, bate-papo, pô. Fala um pouquinho pra gente, já está iniciando o bate-papo. A gente está aqui, ó, com dois parceiros, né, que têm se ajudado aí, principalmente nesse ano de 2023. Ajudando um a outro aí. Um treina, ajuda a empresa a vender mais e aí você consegue também, a empresa ver o valor dentro do seguro, das oportunidades que eles têm de segurar ali seus produtos e tudo o que eles fazem. Fala pra gente um pouco dessa parceria. Qual que é a expectativa? E como que o Tiago tem superado aí as expectativas em relação a esse trabalho de você estar trabalhando juntos? Ah, Tocu. Tudo se iniciou, ó, durante seis meses atrás. O mercado 2023 foi um ano atípico pra todo mundo. Todos os setores sentiram isso, seja distribuição, integradores. E como a gente vive especificamente de seguros para a energia solar, a GB também sentiu a retração do mercado 2023, né? A gente teve... Tinha duas situações, né? Ou a gente sentava e reclamava junto com o nosso parceiro, ou a gente buscava uma solução de ajudar o nosso cliente a vender mais, que é o nosso parceiro, que é o integrador. A gente teve a grata satisfação de conhecer a Buzz num evento de Salvador, onde eles me explicaram sobre a atuação de mercado. Eu falei, cara, vocês é o cara que tem dado o meu lado pra poder ajudar o meu cliente. É a solução que eu preciso. Aí a gente trocou ideia, eu entendi. Tive que experimentar a atuação deles, realmente, pra ter a tranquilidade de levar a Buzz como uma parceira oficial da GB. Funcionou? Cara, eu sou meio old school, né? Então tem algumas coisas que, por falta de experiência, competência custa caro, né? Então eu gastei muita grana lá, clicando no botãozinho Impulsione no Facebook, Instagram. Eu nunca tive resultado. Então eu tive um estigma de que aquilo não funcionava. E o nosso trabalho sempre foi muito ligação, call to call, prospecção, e-mail, enfim. E eu relatei isso pro Buzz. Então eles fizeram uma análise muito estruturada do meu negócio e me mostraram quais são os pontos que, de fato, eu estava pecando e o porquê que eu não tinha resultado naquele segmento que é, por exemplo, a parte do marketing, tráfico pago. Então a gente entregou toda a operação pra Buzz administrar. Cara, em 30 dias eu retirei tudo aquilo que eu investi, eu consegui retirar, tive lucro. E eu falei, cara, eu preciso que você esteja do meu lado pra gente levar pro nosso cliente esse diferencial. Porque o... Fala, impressionou? Agora vem comigo. É, não, cara, superou todas as expectativas. Então a ideia, claro, a gente quer trazer uma solução em seguros pro mercado, só que eu quero que o integrador entenda também que eu sou um parceiro dele. Eu quero ajudar ele, contribuir com que ele se desenvolva mais. É que nem eu disse inicialmente. Cara, o trabalho que vocês fazem hoje no mercado com os eventos, trazendo conhecimento, pô, todas essas palestras top, só profissional de, meu, é ímpar as experiências que a gente tem. Então a ideia é que o integrador nos veja também como um cara que é o parceiro dele, que quando ele tiver uma necessidade, eu falo assim, cara, primeiro eu vou trocar a ideia com a GB pra ver qual que é a ideia que eles têm, o que eles estão fazendo. Então a Buzz chegou aí num momento pra nós extremamente satisfatória e tem entregado um trabalho top. Tiago, fala pra gente como é que foi inicialmente também vocês provarem, né, pra GB que vocês sabiam que vocês iam entregar o resultado e principalmente depois que vocês vieram a fazer parte, como é que foi pra você também o desenvolvimento, o crescimento da empresa ter a oportunidade de expandir ainda mais, né, trabalhando dentro do setor solar? Cara, eu observo que é muito interessante a parte do solar que o pessoal peca muito na comunicação. Vender solar é simples, só que a galera tenta complicar um pouquinho, porque, sinceramente, o público-alvo de solar são pessoas normais e essa galera não entende a linguagem técnica. O brasileiro não teve educação financeira pra saber que 95% de economia ou investimento é algo que vai mudar a vida dele. Então a gente traz uma abordagem um pouquinho diferente, a gente tem uma metodologia de vendas que é totalmente focada no relacionamento com o cliente e mostrar pra ele que solar não é o produto final, é um meio pra você conseguir o que você quiser. Então, a partir de que eu mostrei isso pro Gustavo, ele pensou, caraca, eu consigo trazer isso para a GB, a gente conseguiu agregar valor pra GB, não só na captação de clientes, como também fazendo os clientes deles venderem mais. Hoje, por 3 anos de mercado, 150 clientes atendidos, a gente tá chegando em 200 daqui a pouquinho, eu passo o dia inteiro falando com integradores. Reunião de 7 da manhã até 9 da noite, entendendo as dores dos caras. Então, minha função como bus é resolver os problemas dos integradores. Tanto que hoje, a gente não é mais, ah, os ministros do marketing, a agência de captação, pra fazer pago. A gente já se tornou um hub de energia solar. Então, eu tenho não só a GB Seguros, como um dos nossos grandes parceiros. Tenho o Versátil Distribuidora, tenho o Solplace pra financiamentos, tenho o Idealtech pra homologação, projetos e engenharia. Daqui a pouco vai ter novidade lá com a Donove. E, pô, a gente tá lançando CRM próprio, lançando infoproduto, eu quero realmente qualificar o mercado de uma forma que ninguém mais faz. A captação faz sentido, só que tem que saber fazer. Excelente. Gustavo, fala pra gente, né, o que é o Seguro Solar, até pra todo mundo entender o que faz parte do Seguro Solar, proteger o investimento, além de no contexto da energia. Fala um pouquinho pra gente, principalmente, você já trabalhava com o Seguro antes de entrar na energia solar? Como é que foi essa iniciativa também de poder entrar nesse nicho específico voltado pra indústria fotovoltaica? É, Tocão, hoje a gente tem uma experiência aí de 15 anos na área de seguros, né? Sendo que desses 15 anos, passei 10 anos dentro de Seguradora. Então, eu fui gerente comercial do maior grupo segurador do Brasil, que é a Porto Seguro. Então, eu fazia gestão de uma região do Rio Grande do Sul, administrei já uma região do Paraná. E eu entrei na energia solar porque eu coloquei um sistema solar na minha casa. Então, o integrador me provou que matematicamente e financeiramente era um bom negócio. eu cortei um ciclo que é deixar de pagar a minha planta de energia depois que eu comecei a gerar, né? E eu perguntei pra ele, assim, cara, pô, e o seguro? Porque não dá pra ser casa de ferreiros preto de pau, né? Não podia ficar sem seguros. Ele falou, ah, cara, não tem. Eu falei, porra, não tem seguro pra solar. Até porque é um grande investimento, né? Exato. Aí você começa a ver, pô, você busca uma linha financeira pra adquirir aquele bem, né? Você investe um capital próprio pra adquirir. e não tem seguro. Aí eu comecei a fazer algumas ligações, primeiro pro meu estado, perguntando, cara, eu botei um sistema solar e tem seguro lá? Não tem. E eu falei, pô, é um mercado do alto pra trabalhar. Aí você começa a ver a evolução e as expectativas que em 2018 tinha sobre o mercado, né? Aí eu mudei minha pergunta, falei assim, cara, mas se tivesse, você faria? Ah, pô, eu faria. Então eu falei, então me explica qual que é o seu receio, qual que é a sua exposição durante o teu trabalho, a execução do seu trabalho. Foi assim, cara, que eu desenvolvi um plano de negócio. Passei um ano de transição na Porto Seguro durante um ano até a minha saída. Em 2019 a gente iniciou a nossa atividade realmente focada pra parte do seguro solar. Bem na época boa, né? que tava... É, e cara, foi uma novidade, sabe? Então a gente teve assim um êxito muito bacana. Claro, eu não posso deixar de fomentar que a gente chegou até onde estamos sem sombra de dúvidas pela parceria que o integrador desenvolveu com nós, o distribuidor, as franquias que acreditaram no nosso trabalho, compartilharam da experiência deles pra que nós pudéssemos criar um produto que realmente mitigasse os riscos dele, da execução do trabalho dele, né? Então foi um trabalho a pelo menos quatro mãos pra que a GP chegasse hoje a ser líder de mercado, né? Líder de mercado, viu aí? Começou em 2019 viu um nicho e não tinha como não ser líder até porque não tinha não tinha ninguém? Tinha ninguém, cara. E dentro do contexto aí de treinamentos preparar, fala um pouco pra gente especificamente o que a BUS faz que a gente falou de treinamento a gente falou um pouco ali de acelerar vendas mas até pra o pessoal do mercado solar entender como é que vocês entram como é que vocês fazem a avaliação do que precisa ser feito como é que vocês treinam e depois como é que vocês identificam os resultados do trabalho que vocês executam? A gente tem uma análise muito forte sobre cada integrador que vai trabalhar com a gente então antes de vender qualquer coisa pro cara eu tenho que entender qual é o público-alvo dele qual é a concorrência dele onde ele tá o ticket médio o que é que ele quer fazer qual é a equipe comercial do cara a partir daí eu vou escolher poxa eu vou trabalhar com o Facebook com o Google com o LinkedIn com o TikTok tanto faz a plataforma que a gente vai utilizar ou até a prospecção ativa é algo que se você trouxer de uma forma um pouquinho diferente a gente usa muito gatilho de venda muito gatilho mental traz uma parte de psicologia a gente traz muita brincadeira pra vender então isso quebra o padrão porque eu vejo muita gente quase todas as empresas na verdade faz um anúncio que é um engenheiro com um capacete aqui um telhado atrás um sinal de legal e economiza em 95% de economia é só isso é só isso poxa a gente tenta abordar de uma forma que eu vou despertar desejo do consumidor final o cara porque se eu vou falar de economia só não faz sentido mas você já pensou em vender energia solar falando de viagem falando de fofoca tem um cliente nosso que eu fiz um anúncio pra Rural foi simplesmente cara eu vou te ensinar a sair da sua fia de touro pra uma Dodge Ram em dois anos cara não tem uma fia de touro mas ele parou pra assistir porque ele é um homem de 30 a 65 anos que é o público-alvo ou posso fazer uma surpresa pra sua esposa e o cara se vê ali né imagina posso fazer uma surpresa pra sua esposa o cara vai pensar o que é que esse garoto quer com minha esposa ele tá fazendo esse anúncio mas ele vai parar pra assistir nisso eu já quebrei o padrão completamente e ele vai prestar atenção em mim daí eu vou despertar o desejo nele em outra forma vou falar de viagem vou falar de carro vou falar de poxa a gente tem anúncio com fofoca é simplesmente despertar sei lá em um mercado e o concorrente dele vende muito mais porque ele investiu em energia solar tem uma metodologia pra fazer isso a gente utiliza o script tanto na abordagem do anúncio quanto na abordagem do vendedor a gente cria o processo de venda estrutura comercial utiliza o CRM o nosso inclusive vai ficar pronto em uns dois meses no máximo no finalzinho do ano a gente vai estar lançando o CRM bus específico pra solar vai ter um pouquinho de tudo e também o produto desde a captação quando você quebra o padrão e vai pra abordagem fugindo do padrão também conhecendo o seu cliente é muito fácil vender muito fácil mesmo só que a galera precisa falar comigo pra descobrir como precisa ser diferente tem que inovar Gustavo fala pra gente quais são os os tipos de seguro que vocês tem pra indústria solar quem são os os principais clientes porque a gente tem diversos diversos participantes nesse meio desse segmento como é que vocês conseguem cobrir todos eles bom pessoal basicamente o mercado acredita que só existe dois tipos de seguro pra solar que é o risco de engenharia que é destinado a instalação e montagem durante o processo de instalação do sistema o RD equipamentos alguns falam sobre o All Risk que seria o seguro pra proteger o investimento do cliente basicamente o mercado acredita nisso contudo a gente ouvindo realmente essa questão das necessidades dos nossos clientes a gente desenvolveu dois novos produtos que é o responsabilidade civil profissional solar e o seguro de manutenção protegida nunca se falou tanto em pós-venda em recorrência como está se falando em 2023 a gente entende que talvez o processo de manutenção ele possa ser mais simplificado do que uma instalação contudo você também tem riscos durante essa etapa do processo de fazer a manutenção do seu cliente então a gente desenvolveu um produto que protege a empresa a gente não vai olhar para a obra então é uma pólice que a gente desenvolveu anual para o CNPJ que não importa pessoal se você fizer 5, 10, 15 100 manutenções no mês todas elas vão estar asseguradas pela mesma pólice onde o integrador investe no ano o valor de 1.400 reais então a gente vai amparar lá danos ao equipamento danos à residência por exemplo durante o processo de manutenção se ele danificar o carro do cliente por exemplo se chocar uma ferramenta algo de sentido são algumas posições que às vezes a gente faz parte daquela questão onde você tem uma confiança no trabalho que você executa pelo timing que você faz aquilo só que por mais que você se prepare qualifique tem azelo cara acidentes acontecem então a gente trouxe essa modalidade o seguro do responsabilidade civil profissional a engenharia pessoal basicamente funciona durante o processo de instalação e montagem então ele vai se encerrar durante duas situações ou a conclusão da instalação ou o prazo decorrido da pólice só que vamos imaginar que você instale na residência um cliente que tem um período sazional de chuva então instalei hoje vamos pensar que daqui a seis meses vai começar a chover na região começa a chover tem infiltração no cliente estraga gesso móveis planejados eletrodomésticos tipo o que está acontecendo agora lá no sul isso aí mais ou menos essa vibe aí o que acontece a culpa sempre é do último que subiu no telhado se você integrador foi o último o cliente vai querer direcionar esse prejuízo para o integrador e o mercado ficava no limbo não tinha produto que segurasse eles porque o evento foi constatado depois do termo da vigência da pólice de engenheira então a gente criou uma modalidade que é o RC profissional solar pensando em proteger o integrador em relação a erros profissionais tem que ser uma falha profissional então a gente trouxe isso para o mercado são dois dois lançamentos que a gente fez na InterSolar esse ano o risco de engenharia a gente tem algumas modalidades que o mercado não trabalha então a gente tem o Global Risk que é um produto quase como se fosse um crédito de celular então o integrador ele contrata um crédito em obras conforme ele vai fazendo ele vai consumindo o crédito dele isso é mais voltado para obras de pequeno valor então a gente recomenda esse produto para obras até 50 mil porque o valor ele é muito irrisório ele é muito mais competitivo do que uma emissão de uma pólice única e a gente faz com que o integrador ele tenha acesso ao seguro na pequena obra para que isso não encareça o valor total do projeto dele para que ele não deixe de ser competitivo porque daí aquele integrador que não faz o seguro pode ficar mais barato do que ele só que ele traz benefício transferencial então a gente basicamente trabalha com esses quatro produtos dentro do nosso seguro de engenharia que a gente já traz seguro de vida como cortesia para o nosso integrador que a gente pensa também em proteger ele como pessoa então a gente foi elaborando e mudando hoje a visão das seguradoras em relação a esse mercado por exemplo a GB no Brasil é a única corretora que consegue fazer seguros para usinas híbridas o off-grid e flutuante então a gente vê o mercado só que isso é um trabalho que a gente começou a fazer há dois anos atrás a gente vê hoje um mercado que não consegue desenvolver essa mesma atuação que nós porque não se preparou para esse cenário esse mercado esse ano mudou bastante então a gente está falando para a usina a galera tem focado muito na 575 modelo híbrido ou até mesmo off-grid então a gente tem todas as soluções as usinas até de 200 milhões a gente tem aceitação hoje excelente Tiago fala para a gente depois que você fez todo aquele mapeamento identificou o que precisa ser feito como que funciona o contexto do treinamento também para vocês deixar preparado ali o pessoal para acelerar as vendas cara tem um negócio que eu pego muito com os integradores que é simplesmente a galera reclamar muito que o mercado está ruim esse ano meu Deus a 14 e 13 anos chegou teve uma mudança de governo muitas coisas atrapalharam e aí ele fala que a culpa é simplesmente disso ah não tem muita gente ruim no mercado tem muito integrador que só passa o preço e ganha de mim mas eu ligo para o cara acontece isso aqui oi Tiago ah você quer energia solar beleza me manda foto da sua conta de luz que eu te passo o orçamento no whatsapp quando eu faço um cliente oculto isso acontece dá vontade de jogar meu celular da janela porque não é assim que você vende o brasileiro não entende sobre energia solar querendo ou não é um assunto muito novo e muito técnico também é difícil abordar de uma forma técnica ou nem abordar porque isso aqui não é abordagem então no treinamento a gente faz aulas ao vivo com os nossos clientes participam o Ian que é o gestor comercial lá da BUS ele passa toda uma estruturação de comercial implementação de CRM criação de rotinas de atendimento a partir daí entra a minha parte o cuido de abordagens scripts de venda etapas de funil entre a negociação proposta quebra de objeções eu e o Marcos que é outro closer da empresa também um dos meus sócios a gente cuida muito dessa parte de abordagem e ali tem mais de 50 scripts diferentes a forma que eu vou abordar um residencial é completamente do rural completamente diferente do industrial do comercial cada um tem o seu meio e tem os sub-michos dentro disso aí também então se eu identifico a dor do cara mostro pra ele que eu vou resolver fica fácil depois disso análise de métricas como a gente está gerindo o comercial o vendedor realmente mandou a mensagem que precisava ele enviou a proposta da forma que deveria fez tal ligação a galera não faz follow up a galera não segue um processo correto por isso não tem tanto resultado depois disso é um acompanhamento constante com a equipe comercial dessa empresa e a gente vai desenvolvendo até que eles alcancem a taxa de conversão que a gente almeja excelente Gustavo fala pra gente também como que é por exemplo acho que a preocupação principal de quem faz um seguro de quem faz alguma coisa é exatamente quando acontece o que a gente chama no modelo normal de carro que é o sinistro como é que funciona também esse contexto de quando acontece alguma coisa ter todo o suporte necessário pra poder estar suprindo aquele atendimento a parte do sinistro é onde a gente entrega tudo aquilo que a gente vende é tudo muito bonito estar aqui participando do Soazê Fortaleza mostrar nosso diferencial o que seguro na verdade é uma expectativa que a gente vende e a gente se concretiza o nosso trabalho no momento do processo de sinistro então hoje como que a GB se posiciona em relação a isso a gente trabalha no modelo de concierge então existe uma relação de confiança entre cliente e integrador normalmente quando tem um evento de sinistro o cliente busca primeiro o integrador pra falar sobre o que aconteceu então se o integrador entrar em contato com nós a gente tem uma gestora da área de sinistro que é a Carol então a gente entende inicialmente o que aconteceu e vê com o integrador o que ele quer que a gente faça se a gente trata direto com ele ou se a gente vai tratar com o cliente dele basicamente qual é o papel do integrador ou do cliente é fornecer a documentação que na sua grande maioria o único documento que o integrador não tem é o orçamento do bem danificado porque ele não conseguiu prever quando ele instalou qual era o problema de um evento de sinistro entrega na mão da Carol cara ela faz um trabalho sensacional extremamente didático no sentido de orientação dos clientes então ela abre o processo de sinistro ela acompanha ela faz gestão ela comunica dia sim dia não pro cliente o que a gente insiste em fazer esse trabalho de comunicar dia sim dia não o cliente tem tanto o cliente quanto o integrador a sensação que tem alguém cuidando do problema dele porque sinistro só o nome por si só já não é legal e aí você vivenciar isso a gente proporcionar essa experiência de que tem alguém cuidando desse problema pra ele traz muita tranquilidade pro nosso cliente então a gente trabalha nessa metodologia de realmente superar as expectativas num pior momento do cliente que é o sinistro essa parte aqui que fala seu cliente não quer saber a marca do seu inversor ou seja a abordagem padrão é falar dos benefícios dos equipamentos sim a galera fala de equipamento como se o cliente fosse entender qual é o equipamento o cliente final de energia solar seja residencial ou como se ele se importasse também porque muitos clientes não querem nem saber querem o resultado justamente o cara não sabe o que é a solução de energia solar o cara quer o desponto na conta de energia o cara quer viajar no final de ano com o dinheiro que sobrou o cara quer trocar de carro então sinceramente a marca do inversor a marca do material é muito importante todo o processo ali de instalação todos os produtos que a galera usa são muito importantes mas se esse é seu único argumento o seu cliente não vai entender a linguagem comunicação é tudo é muito mais fácil eu chegar pro cara e falar campeão se você gasta 500 reais de conta de energia todos os meses no final do ano você gastou 6 mil reais e deixou de viajar pra Paris do que falar ei cara olha aqui eu tenho um micro inversor da SolarEd o cara vai falar o que? não vai entender então tudo volta sempre pra comunicação em relacionamento com o cliente fale a língua do seu cliente justamente é muito simples é só comunicação use comunicação gatilho de venda você vai despertar desejo em algo que não é tão interessante assim claro que a energia solar é muito legal mas seu cliente não vai acordar e pesquisar pô energia solar é muito maneiro vou ficar falando disso não vou acompanhar um blogueiro de energia solar não vou estar olhando o instagram dele o tempo todo pra saber o dia a dia então tem que despertar o desejo no dia a dia na rotina do cara na família do cara que aí sim ele vai entender a minha mensagem aí fica muito mais fácil tem algum case por exemplo de todo o trabalho que vocês fizeram que não seja o da GB né que vocês fizeram exatamente esse trabalho de começar a trabalhar com ele ter esse novo approach essa nova iniciativa e mostrar pra ele como é que ele chega no cliente que ele começar a utilizar treinou a equipe de venda e eles começaram a ter resultado cara tem um case que eu gosto muito que veio através do Gustavo que é o Fernando da Solar Power a Solar Power tem mais de 300 franqueados entre Brasil e Portugal e quem toma conta da prospecção deles ali ativa quem treina os franqueados deles somos nós então desde que eles reclamavam poxa a gente tá precisando de um processo a gente tá precisando aprender a vender a gente tá precisando aprender a abordar a gente criou um processo de prospecção ativa a gente criou a rotina falou olha você vai atender tal tal e tal pessoa cria a lista dessa forma e aborda dessa maneira poxa o Fernando todo dia fala comigo caraca eles aumentaram muito o resultado em vendas e venda também é processo venda é simplesmente ajudar pessoas a tomarem decisões então quando você entende o processo pra fazer isso de maneira didática é muito fácil simplesmente é muito fácil tudo só que a galera não faz o óbvio então a banha chegou pra fazer isso Gustavo uma coisa que eu tava pensando aqui quando a gente fala de seguro tomar porto normal que a gente sabe a gente tem acionamentos que a gente pode fazer que não é acionamento dos sinistros especificamente você bateu ali o carro e tal você tem direito a sei lá chaveiro um trabalho ali na casa algumas outras coisas você tem alguma coisa diferenciada também ou é só o sinistro que é aquele atendimento final as assistências isso os outros ramos de seguros é muito comum residencial empresarial próprio automóvel troca de pneu enfim hoje pro solar ainda não é uma realidade até quer ver um que eu pensei por exemplo oferecer alguma coisa que faz uma limpeza alguma coisa que faz uma manutenção uma coisa aquelas coisas simples mas que às vezes salva a gente na casa a gente já analisou isso vem fazendo estudo sobre isso aí mas pelo menos já há um ano e meio a gente tem um problema técnico que é a questão do capital humano a gente precisaria fazer um cadastro a seguradora precisava fazer um cadastrar o próprio integrador como um prestador de serviço então a gente já sugeriu criar uma rede parceira GB que hoje passa pelo menos um em torno de 4.500 integradores ao mês pela corretora emitir uma pólice de seguro então a gente tem um rol de parceiros a nível nacional muito grande então a gente já sugeriu estruturar já criou um mapa de assistência para o Brasil a gente só precisa como que eu vou precificar isso por exemplo pasmem tá projeto residencial lá vou pegar de 20 mil reais seguro sai 129 reais no ano então se como que eu encaixo um serviço de assistência dentro de uma pólice de 129 reais porque tem o valor da mão de obra deslocamento então a gente não conseguiu encontrar esse equilíbrio financeiro proporcionar para o nosso cliente um seguro que é competitivo e trazer esse benefício claro talvez essa sugestão ele poderia ser uma contratação adicional desse serviço então entraria no pós-venda então a gente está fazendo toda essa analogia para ver se a gente consegue encontrar esse ponto de equilíbrio trazer isso também como mais uma inovação da GB pode ser um diferencial porque você já de qualquer forma você já fornece o seguro residencial também outros seguros que já tem esse tipo de de assistência e pode ser um meio também para aumentar hoje a gente comercializa na corretora em torno de 300 produtos de seguros diferentes existe uma gama muito grande muito ampla então a gente tenta pegar o feeling de cada produto desse para trazer para o solar sempre buscando a inovação E no caso vocês dois quais são as expectativas os próximos passos quais são o que vocês esperam com essa parceria que começou esse ano 2023 que a gente vê claramente está funcionando vocês estão expandindo muitas vezes você está falando a gente fez isso fez isso fez isso veio do Gustavo então mostra o quão importante é o trabalho que vocês estão fazendo em conjunto quais são as expectativas para vocês decorrer do ano decorrer dos trabalhos para que vocês possam expandir cada vez mais com essa ajuda mútua com essa parceria que é essencial do modelo da indústria solar a chegada da bus na vida da GB ele continua dando assistência para vocês ainda meu marketing hoje é todo dele eu só tenho aquele insight eu falei assim cara essa ideia operacionaliza para mim então hoje o nosso marketing é todo gerido pela bus 2023 foi um ano realmente difícil acho que as coisas estão retomando a gente começou o mês passado foi um mês muito bom para nós a gente voltou a emitir mais de 10 mil apólices esse ano a média do ano passado foi 15 mil apólices nesse mês então esse ano só em janeiro a gente tinha conseguido manter essa média depois caiu para caramba mês passado foi um mês que a gente voltou a emitir mais de 10 mil apólices a gente está bem otimista para a retomada do mercado fazer esse trabalho de desmistificar a atuação digital do integrador a ideia que ele realmente possa ter condições de vender mais acho que esse ano serve de aprendizagem qual que é a estrutura hoje Thiago de vocês com a bus cara minha equipe está espalhada pelo Brasil eu já tenho se não me engano são 26 ou 27 pessoas então nossa equipe está crescendo bastante e antes da parceria com a AGB era um pouquinho menor eu acho que tinha 20 já teve que crescer para atender a demanda tanto da nossa captação quanto dos integradores da AGB que vieram dos nossos outros parceiros a intenção da bus é realmente fechar o ecossistema de eu como empresa de captação de clientes como empresa de treinamento comercial oferecer uma estrutura completa com absolutamente todas as áreas que o integrador possa precisar com isso a gente ajuda não só o mercado a crescer a se desenvolver a galera que reclama tanto dos amadores que estão aqui eu não quero mais amador eu quero a galera grande eu quero a galera que vai se desenvolver e com a estrutura de captação com comercial treinado um bom produto e diferenciais é muito legal para mim eu falar aqui campeão você vai falar aqui com a bus e eu não tenho só o meu serviço para te oferecer você vai ter um diferencial enorme que é o seguro solar com vantagens exclusivas por ser meu cliente da mesma forma o Gustavo oferece a bus eu faço isso com com a Versátil com Solplace Idealtech que está chegando muito mais gente para realmente a gente conseguir adaptar qualquer solução para o integrador e o CRM quando que você falou que vai ser vai estar disponível? cara se não me engano é no finalzinho de novembro para o início de dezembro a gente vai estar lançando junto o CRM que é para a parte de realmente gestão a gente vê muitos CRMs de solar que na verdade são geradores de proposta não tem a parte de gestão e vai ter a parte de gestão gerador de proposta financeiro contrato vai ter tudo completo para o integrador de vez junto vão ter os infoprodutos que a gente vai ter ali prospecção ativa o treinamento de encantamento de leads que aí o cara tem uma gestão completa tem uma equipe para fazer isso ele desenvolve o menino vai voar né vai depois do CRM aí também muito bom a gente vê essa parte de gestão essa parte de você está trabalhando o planejamento que é tão essencial não é simplesmente vir e fazer não tem todo um planejamento toda uma visão diferenciada não atua os clientes que você está atuando está trazendo resultado com certeza excelente meu amigo vamos fazer as considerações sinais fala pra gente site redes sociais aqueles que quiserem conhecer ainda mais o trabalho da GB Seguros o que é que eles precisam fazer pessoal só seguir nosso Instagram arroba GB Seguros Brasil nosso site gbsegurosbrasil.com breve a gente está trazendo a nossa plataforma não é só uma plataforma de emissão é uma forma de gestão de seguros então a gente está inovando mais uma vez trazer uma ferramenta de apoio para o integrador já tem previsão também? era para ter largado ela na Intersolar mas a gente tem que desenvolver esse sistema do zero não tem algo específico para o seguro solar então a gente está já em testes finais então acredito mais tardar em um mês a gente já colocando isso à disponibilidade a gente já começou o pré-cadastro dos integradores então pessoal a gente vai deixar no Stories e uma postagem no Insta já com o endereço para você fazer o seu cadastro lá na nossa plataforma em breve a gente está lançando trazendo mais novidades para vocês agradecer mais uma vez a satisfação imensa estar aqui com vocês como eu disse inicialmente sempre trazendo conteúdo de qualidade para o integrador e isso realmente ajuda e contribui para que o mercado se torne um mercado talvez mais maduro mais ZL mais pela segurança afinal estar seguro faz toda a diferença então só agradecimentos mesmo obrigado pela parceria Thiago fala também site Instagram considerações finais para a gente então nosso Instagram é o buzzup.pro nosso site é o buzzcompany.com.br e considerações finais cara por favor se ajude vamos vender mercado me ajude a te ajudar me ajude a te ajudar hoje a buzz pega projetos com o pessoal que está começando meta de 100 mil reais de faturamento a meta de 5 milhões então a gente consegue atender todo tipo de cliente todo tipo de integrador distribuidora pessoal de seguros também qualquer pessoa que esteja envolvida com o solar eu consigo te ajudar e até me perdi agora porque é muita coisa que a gente faz é tanta solução vai aumentar mais né vai vai simplesmente me ajude a te ajudar bora vender bora vender exatamente pessoal está aí então um pouquinho para você Gustavo Borges do GB Seguro GB Seguro Thiago Gonçalves da Buzz Aceleradora de Vendas quem não quer vender mais gente então acorda aí gostaria de agradecer a cada um de vocês também sigam nossas redes sociais aqui solarztech solarz.educação e solarz summit para todos vocês eu sou o Tuco Tuco com 2C underline oficial para você diretamente aqui Solarz Summit Solarz Summit de Fortaleza né mais um episódio do Solarz Talks até a próxima tchau 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 tchau